Então vamos fazer diferente Rua e Ramon Dois violões Um bongô E essa paisagem maravilhosa Bora com a gente assim ó Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa lagra e boné pra trás Bem na hora da comela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito E ela mais fala que a senhora é pra falar Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa lagra e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é pra falar Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Obrigado! Valeu! Parceria Valeu, Juan Valeu, galera